Pai e filho caminhando juntos, pode até parecer uma frase pronta ou comum, mas no caso de Jorge e Everton, a caminhada é só aquecimento. Aqui, pai e filho correm juntos. Tudo começou quando Everton tinha 12 anos e decidiu praticar o atletismo. O início foi lá na escola onde eu estudava, com um professor de educação física, que sempre procurava atletas para fazer as competições dentro da cidade. Terminei começando com ele, sendo campeão nos Jogos Escolares e representar a Paraíba nos Jogos Escolares brasileiro. Hoje, com 19 anos, Everton se sente orgulhoso de ter inspirado o pai na prática da corrida e de juntos terem aprendido lições de respeito, disciplina e amor ao esporte. É, tornamos cada vez mais unidos a família da gente, porque sempre, quando tem competições, meu pai acompanha, minha mãe, meu irmão, sempre está incentivando um ao outro. Sempre estamos juntos, treinando juntos, correndo juntos, viajando juntos, é sempre unindo. Nunca um vai para uma corrida e para o outro não ir. Se um não for, o outro não vai. Pai e filho são assíduos e não faltam aos treinos. Todos os sábados e terças nós estamos aqui na pista fazendo nosso treinamento, mas durante o resto dos dias também eles têm treinamento e eles são acompanhados por mim durante todos os dias. Agora, Jorge se recupera de uma lesão no músculo da coxa e aos poucos está voltando para as pistas, recebendo o apoio e os conselhos do filho. É um privilégio para poucos, né? É porque nem sempre as pessoas escolhem esse caminho do esporte, com o incentivo dos pais. Eu acho que é uma coisa errada.